Poesia. Pensa no caso. No caso sou eu. Se será somente um caso, ou me caso com a linda, não não venha ainda ao caso. Ela é sempre bem-vinda. Não se trata de descaso. Caso sério ou fortuito. Nada ocorre por acaso. Sem ser dela é meu intuito. Caso fique ao acaso, se me caso ou de caso, dependesse só de mim, fim com ela até o acaso. Nada de caso pensado, nós dois juntos um só caso. Amor sim, é sempre assim. Se corresponder ao caso, estudado pois enfim, um querer é caso a caso. Poesia com começo e meio. O fim é com ela.